Silvestre Aqua A jogada pode ser boa Não dá pra perder Mandou pro gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Com o goleiro fora do gol Até o meu bundogue Fernando Faria caiu Deixa eu empurrar pra dentro E sair pra comemorar mesmo, Thiagão Outra hora perto Vem gol, nunca é demais Tá indo pro outro ângulo Vou & Vai Vem gol Vem gol Vem gol Vem gol